Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal, e o vídeo de hoje é pessoal, indo fazer cumprinhas de feedstoy. Eu vou comprar feedstoy com 50 reais hoje. Vamos ver se a gente acha algum feedstoy aqui, né? Vamos ver. Abra a nota para eles verem. É verdade. E a Maria vai com esse viso? É muito chique, sabe? Um pijão de unicórnio, mas com pênis de unicórnio. Então, bora lá. Olha lá pessoal, nós estamos aqui no? Carro. Não é mentira que eu vou assim. É, é verdade. De máscara. Gustavo está levando nós. Então, bora lá. Vocês vão ver o caminho. Olha que bonito que está o céu hoje. Hoje não tem chuva. Hoje não tem chuva. Tchau. 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 Bora lá. Ó pessoal, estamos passando pelo Casarão Vila Ana. É isso aí. Pela nossa praça. Agora não pode ir na praça porque é pandemia. Maria? Viu do céu, né? Viu do céu, né? Viu do céu, não tem ninguém na rua. Não tem ninguém na rua, né Maria? É, a gente tá aqui. Tá jantarinho. Bora lá. Tchau, mãe. Aqui é tão pequena a cidade que a gente em pouquinhos minutos já chega no centro Estamos chegando no centro Olha lá, a prefeitura Aqui até tem um movimento na rua A igreja, a garotinha da Nossa Senhora E olha só, estamos chegando, é ali naquele preto Galeria, não, superar, tira É aqui Uhuu Tudo bom? Olha só o que que tem Vamos olhar? Vamos olhar? Olha, tem muita coisa, né? Eu encontrei o que eu queria A gente está sozinha, então a Maria pode tirar um pouquinho a massa Olha lá, pessoal, quantos que nós achamos Temos esses copos aqui Tem esse Olha, eu adorei Aqui esse lado não faz muito barulho Sim Ok, mas nesse lado aqui, olha Olha, tem o grandão Esse é 50 Ah, é de unicórnio Tem mais um sedão lá Sim, olha Vamos vir aqui desse lado Aqui Hum Tem esse que é uma camisetinha Gente, tem muita coisa, né? Sim, é a primeira vez que eu estou vendo um pop-it Uhum Esse daqui é muito bom esse barulho Uhum A Maria vai comprar um desse e um desse? Porque dá dois, né? Sim, eu acho que tem esse Esse é doze Doze? Qual é? Qual que você quer? Gostei desse Desse? Desse Então vai levar esse E eu vou escolher um desses Esse daí é bom Tem o dinossauro? Não Dinossauro não vai levar com a minha camada? Aqui Ah, esse fora vem Vou levar esse? Vou levar esse? Olha, tem aqui Olha, tem aqui Maria Flora e JP Maria Flora e JP Olha, a gente O Lucas Neto A gente A gente Que lindo Que lindo Beijinho Que lindo Que legal É um espelho E o 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 espelho Tem já que tem visto aqui Lembra? Beleza Olha a Quanto, Bia? Deu quanto, Maria? Deu 47 57 Então tchau, Maga Tchau Obrigado Fala pro pessoal Vem comprar aqui Vem pra nossa loja Comprar Localizado aqui Na galeria Amon Carre presentes Tem várias coisas pra vocês Olha lá Olha lá Gente, eu vou levar a Maria Arrastada daqui Vamos, Maria Tem comida, Maria? Gente, tem comida aqui De graça? Vamos pegar? De graça eu quero É ele De graça eu quero Temos? Não Olha pessoal Que bonitinhas As lojas As lojas As lojas As lojas A Maria Clara Olha o bebe As lojas As lojas Pessoal Comprar Feita Agora vamos pra casa Olha lá Estamos indo embora Com as? Com as A casa a gente mostra pro amor Dois Tá Agora eu vou mostrar tudo que eu comprei Eu comprei esse pó Para ti Eu comprei ele é tai tai É muito feio E ele é muito bom Aqui Ai que barulho relaxante Eu também comprei esse fit spinner Ele é um fit toys É um pop it Ao mesmo tempo um spinner Então a gente conseguiu achar bastante coisa né Que é mais coisa Doze E quinze O copo foi doze Mas o copo foi eu que paguei né Sim Não Foi cinquenta e sete Eu inteirei sete reais só Uhul Eu adorei Eu adorei esse pop it E ele é muito confortável de apertar Vocês vão ter a noção Ai peraí É meio difícil Olha só Que legal Olha só Muito bem E ele faz um barulho bem confortável Que bom Que bom Muito colorido Que lindo Eu adorei Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo Já tem que deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Porque daí a gente traz mais vídeos E é isso aí pessoal, tchau